Tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí da série Divergente. A gente também... Eu não tinha assistido nenhum. Aí como a gente já tá vendo Jogos Vorazes, né? Baseado em livro. Vamos ver Divergente também. Divergente começou um ano antes de acabar Jogos Vorazes, né? Foi em 2014. E também adapta pro cinema uma trilogia de livros. E também tem no Prime Video. É, tem no Prime, tem na Amazon. Acho que tem na Amazon, tá falando aqui. E tem na Netflix. É baseado nos livros de Verônica Rote. Aqui ele vai falar mais. Eu não li nada sobre isso. Acho que eu vou ler depois. Sobre esse Divergente. Eu vou falar só sobre os atores que eu vi aqui. A sinopse. Em um mundo dividido em facções de acordo com as virtudes Tris é dito que ela é Divergente e não se encaixa. E quando ela descobre... Ele... Quando ela... Ele... Bom, não sei se é ele ou é ela aqui. Quando ela descobre que é um plano para destruir o Divergente Tris e os quatro misteriosos... Para destruir o Divergente... Os Divergentes devem ser Tris e os quatro misteriosos devem descobrir porque o Divergente é perigoso antes que seja tarde demais. A direção é de Neil Burger Neil Burger Deixa eu ver o que ele já fez aqui Neil Burger O Ilusionista Entrevista com o Assassino O que mais? Sem Limites É, eu acho que o que eu mais conheço aqui dele é o Ilusionista Que é com o Edward Norton Bom É... Vou falar dos... Dos... Atores Limitless Eu acho que isso aqui tem a ver Deixa eu ver Essa série Limitless Não É... Vou falar dos atores que eu vi, ó Aí tem a Ashley Judd Né? Que eu já assisti filmes com ela Não vou saber dizer qual agora Mas já assisti filmes com ela Tá bem envelhecida O Ray Stevenson O melhor justiceiro, na minha opinião Que é o do justiceiro Zona de Guerra Ele também fez o karma de um assassino Que a gente assistiu Tem uns vídeos aí É... A Kate Winslet Winslet A Eterna É... Putz, qual é o nome dela? Da... Do Titanic Rose Rose Ota! A Eterna Rose do Titanic É a Kate Winslet Mas tá envelhecida Mas bonita Tá interona Tá um papel pequeno Eu até falei pra ele Ela... Ela vai... Ela... O papel dela tá muito pequeno nesse filme E o papel dela vai aumentar nos outros Com certeza A luz do Titanic, né? É... Eu falei pra ele Porque é a Kate Winslet, né? E aí eu fui... Eu tava editando os pôsteres pra fazer as chamadas E aí no pôster do segundo filme Ela tá na capa Em um dos pôsteres É... O Jay Kourtney Que é a... Né? Filme de ação e tal Ele tá E a gente viu com ele recentemente aí o... 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 Jolt, né? Com a... Com a... Com a... Como é que chama a menina lá mesmo? A Kate... A Kate Beckinsale É... A Zoe Kravitz Né? A gente assistiu Uma trilogia com o pai dela Né? O... A quadrilogia Trilogia com o pai dela O Lenny Kravitz E agora Ela tá nesse filme aí Nessa série de filmes A... A Zoe Kravitz Que vai ser a mulher gato Nos filmes do vampirinho Do... Do Batman Vampirinho É... E também Pra completar aí os heróis, né? Os heróis? Não, não tem mais heróis Tem... Ah, tem o Justiceiro, né? E tem também O... O Justiceiro é um monte de heróis É... Tem o Justiceiro E tem aí também O Reed Richards Tá? Nesse filme Eu acho Que ele fez Ele antes Do quarteto, hein? Deixa eu ver Quando que ele fez Quarteto... O quarteto ruim, né? Quarteto ruim É... O quarteto... O quarteto... O quarteto fantástico ruim Que a crítica caiu matando É... O quarteto fantástico Quarteto fantástico Ele fez em 2015 Ah, foi Um ano antes É... Ah, não Ele vai participar Do próximo ainda, hein? É... Ele vai participar Do próximo Ah, tem óbvio Tem videogame também Divergente Em 2014 Peter Depois Em 2015 Aí depois Ele fez o quarteto E depois tem a... O convergente Que ele vai fazer Que ele também tá Em 2016, né? Então é um ano Antes dele entrar De ele tá no quarteto fantástico Lá como o Reed Richards E é isso Conta a você Ó... Vamos dizer que o mundo Meio que acabou Tem... Ah, tem uma cidade Com um muro É... Aí tem... Acho que cinco facções Uma facção Que não mente Uma facção Vamos dizer Dos cientistas A facção Sem facção Que essa aí Não conta Porque não é uma facção E tem a facção Dos caras corajosos Dos protetores É... E a facção Dos caras que donam É... A facção Dos protetores Aí é o tal Da audácia Aí tem Abnegação Tem... Eurudição 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 Eurudito É... Então eu preciso até Na verdade, galera Eu não sei Se vocês sabem Eu não sei Decor Não sei Abnegação Eu tive que pesquisar E eu não sei Exatamente o que que é Eu não sei Se é uma pessoa Que tem que Que... Que... É... Segue piamente As ordens de outros Eu preciso pesquisar melhor Mas então São divididos O povo é dividido Em virtudes E parece que o mundo Foi destruído E essa cidade E tem os amigáveis, né? Teus amigáveis E a cidade Ela foi protegida Tem uns muros E tal Mas eu acho que vai haver Explicação sobre isso Qual que foi a realidade Por que que a cidade Tá entre esses muros E tal Porque o que a gente Nesse filme O que a gente Acaba Conhecendo São um pouco Um pouco mais Dessas 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 castas, né? Dessas 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 divisões E aí A decisão Da principal Dessa menina Que é a atriz Que é a Atriz Que faz atriz É a Shailene Woodley Eu não conhecia ela E o principal Também aqui Que é o líder lá Um dos líderes Da... Como é que chama O grupo deles? É... É... Não... Não sei se... Não é abdegação É... Audácia É o Tel James Que ele faz o... O papel dele é 4 O nome dele é 4 E... Então É o que a gente Fica sabendo aqui Nesse filme É que É... Audácia É o meu nome real Que ele trocou o nome Na hora aqui Isso Que a Audácia Aí ela protege E tal Tem todo um treinamento Protege o povo E tal Protege as As castas Aí E... E aí tem o treinamento Deles E essa Menina E a atriz Ela tem que decidir Porque ela Ela... Ela... Eles fazem um teste Antes pra saber Qual... É... Qual virtude Que aflora Na pessoa Só que dizem Outra coisa Ah... Não quer dizer Que por causa Do teste Deu aquela coisa Não quer dizer Que você tem que Escolher o que o teste Deu Pode escolher Qualquer outra coisa É... E aí Mas a hora Que ela faz o teste A... A pessoa lá Que faz o teste Que é a... Interpretada Pela Meg Que Faz o papel De Tore Ela... Dá três virtudes E uma... Aí ela escolhe A audácia E... E... Quando a pessoa Tem mais de uma virtude Ela é considerada Divergente Que é o que dá nome A série de filmes Aí Então ela é uma divergente Aí mais adiante Descobre também Que o Theo James Aí que faz o papel De quatro É um divergente Também E também Você descobre Que por ser Meio que superior Os divergentes É... São mortos É... E porque são perigosos Porque eles não podem ser Comandados Aí eles usam uma droga De... É que nem a... A coelha do Algos Vorazes É... Ela não gosta de nada Que ela não possa controlar É... Que é o... Aí no caso O papel é da Kate Winslet Né? E... Então a Kate Winslet É uma... Uma... Mandante aí E tal E o... A audácia Aí eles são Mais adiante A gente fica sabendo Que eles são controlados É... Sem saber Né? Por conta dessa... Duma droga Que aplicam neles No pescoço E a... E essa menina Essa atriz aí Como ela é uma divergente O negócio não dá certo com ela Nem com o tal do quatro É... Pelo que a gente viu Pelos pôsteres Os dois são os principais Até o final Até o terceiro filme E vamos entender Como é que é isso aí Agora teve essa... A... A Kate Winslet Comandou a audácia Pra matar Uma outra casta Que é a casta Da família da atriz Que eu não lembro O nome da casta dela Né? Ela tem um irmão também E tal Então... A casta da casta Não sei o que dizer A facção A facção é É... É... Eu falei errado Acho que é uma abnegação É... Eu acho que é abnegação Então é... Agora tá essa guerra interna E essa... Né? Vamos dizer o que? Uma guerra civil Né? Com o povo da... O pessoal da audácia Controlado por meio de... De droga E tal E a menina aí Com o quatro no... Do meio pro final Consegue meio que desbaratar Isso aí E aí eles saem Da... Da aldeia E vão pra outro lugar Aí Porque eles estão sem casta Né? Porque agora eles se revoltaram Então a gente não sabe O que vai acontecer E termina meio que aí Deixando meio aberto Pra a gente saber O que vai acontecer No segundo filme É que nem Duna, né? Tem um monte de gente famosa por aí É... Tem... Tem alguns famosos, né? E... Vamos ver o que que dá É mais teen Eu acho que... A gente não falou isso Mas os jogos... Os jogos vorazes É uma história de amor Entre a... A... A Katniss e o... E o Pita Com esse... Com essa mistura toda Então é um troço meio teen, né? E eu... E esse aqui também é teen É um... É uma trilogia teen E... Tem um romance no meio Que sustenta toda a história em volta Com ficção e tal O Casatriz e o Quasmo É... É... Ficção É... Essas castas Essa divisão de castas e tal É... Não deixa de ser original Logo no começo Quando começou assim Eu falei Ah, já gostei Mas aí você... Você vai entendendo mais E fica naquela... Naquelas Não é... Não é tão ruim, tá? Mas parece que os filmes Depois as notas vão caindo A gente vai tentar entender isso Por que que cai? É... A nota dele no IMDB É 6.6 Que nota você dá? Ah, é um 6.5 Tá na média Tá na média Tá na média, né? Eu também acho que é um 6.5 Não... Não... Não dá pra dar mais que isso, não É um 6.5 Mas tá bonzinho Vamos ver o que que rola nos outros aí, beleza? E... Bom... É... Vamos falar dos Titãs Você vai fazer Titãs? É Bom... A gente teve uma ideia Ele deve fazer Uma análise Do... De todos os episódios Dos Jovens Titãs Pelo menos... Pelo menos Das 5 temporadas Que tem na Netflix Por que isso? Porque ele... Ele assiste muito Jovens Titãs E conforme ele vai Reassistir nos episódios 3, 4, 5 vezes Ele começa a pegar Referências espalhadas No episódio Então tem algumas Bem interessantes Acho que algumas Não vai ter nada Mas algumas São bem interessantes Ele vai tentar Começar a fazer isso Desde o primeiro episódio Então Ele vai fazer análise Ele vai fazer análises Rápidas De cada episódio 300 episódios Então são episódios Para um ano Até a gente chegar Na sexta temporada Que ainda não tem Na Netflix Já tem na HBO Max Mas ainda não tem Na Netflix Então ele vai tentar Fazer isso Só para dar um alô Então fora os vídeos Normais Que a gente vai fazer Deve... Acho que a gente vai Tentar fazer Uma análise Ele vai tentar Fazer uma análise De todos os episódios Do Jovens Titãs Um por dia Beleza? É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa um like Se você gostou Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Beleza? É isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Tchau